Bom, e seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Olha, um homem, um acidente aí no último sábado, vitimou fatalmente Osmar Antônio Silva, de 63 anos, na IRS 324, em Trindade do Sul. Ele conduzia um automóvel modelo Ford Fiesta, quando nas proximidades do acampamento, assentamento 29 de outubro, perdeu o controle e saiu da pista em uma curva. O Osmar Antônio da Silva faleceu ainda no local do acidente. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a principal suspeita é que ele tenha morrido no local do acidente porque não estava utilizando o cinto. O fato foi registrado e agora será investigado pela Polícia Civil.